Não é brincadeira no momento, o meu papo é sério Ela mexendo pra cima e pra baixo, tô louco pra desvendar o seu mistério E tentar entender se ela é veterana ou menina boba Sabe qual é a cor da calcinha que ela usa debaixo da roupa Com esse olhar intrigante que é um convite, já logo me envolvo Com seu jeito de dançar, já tá me deixando louco Vou caçar você até eu te devorar, pode até correr mas você sabe não vai escapar Cabelo bem curtinho, platinado, pode ter certeza cê mexeu com o cara errado Não tô aqui pra ser seu namorado, vai ser só um lance, cada um vai pro seu lado Cabelo bem curtinho, platinado, pode ter certeza cê mexeu com o cara errado Pode vir dançando e mexendo esse lado Vem comigo que juntinho a gente vai ser estragou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Não é brincadeira no momento, meu papo é sério Ela mexendo pra cima e pra baixo, tô louco pra desvendar o seu mistério E tentar entender se ela é veterana ou menina boba Sabe qual é a cor da calcinha que ela usa debaixo da roupa Com esse olhar intrigante que é um convite, já logo me envolvo Com seu jeito de dançar, já tá me deixando louco Vou caçar você até eu te devorar Pode até correr mas você sabe não vai escapar Cabelo bem curtinho, platinado, pode ter certeza cê mexeu com o cara errado Não tô aqui pra ser seu namorado, vai ser só um lance, cada um vai pro seu lado Cabelo bem curtinho, platinado, pode ter certeza cê mexeu com o cara errado Pode vir dançando e mexendo esse lado Vem comigo que juntinho a gente vai ser estragou E aí I'm Obrigado.